Cara! Não acredito! Meio que eu não ia para o vídeo, mas eu esqueci de falar com o La Banda. É Banda! La Banda! Podemos mandar um Luigi Miguel? Mandar um Luigi Miguel? Pimentita! Me dá num tom! Um tom! É o dia que me queira! Ó! Eu saquei aqui ó! Peguei no ouvido! Sem nem coia, nem combinou! Aqui arrepia! Ó, Fernandão! Fernandão! Ó! Essa é do Tuplec-Tiuplei! Isso arrepia! Essa é do Tuplec-Tiuplei no Ratio Fly! Tá louco! A perna até treme ó! Adoro Belute! Adoro essa dupla, Marcos e Belute! E eu conheci por causa de vocês aqui do canal, né? Na época da pandemia, né? Na época das lives de 2020! Quando eles começaram a fazer lives maravilhosas! E eu de fato fiquei encantado com Marcos e Belute! Ah! E tive, claro, a oportunidade de conhecer os dois! E esse é o meu amparo de tua risa leve! Que é como um cantar! A jaqueta me herida! Todo, todo se olvida! Um dia que me quer... Vamos entrar agora no refrão, segura aí! É o seguinte! Eu sempre tenho a impressão de que o Belute não vai chegar nas notas! Ele canta no limite! Por exemplo, essa música, eu acho que tá um tom acima pra ele! Ele consegue fazer? Consegue! Mas ele poderia cantar essa música com um pouco mais de conforto na voz! Enfim, minha opinião! Vamos seguir! Agora vai entrar... É, ele vai! Eu fico aqui bolado, com receio de ele errar alguma coisa, de ele forçar a voz... Mas ele vai! Ah, e deixa eu aproveitar aqui e já avisar! Eu preciso parar o vídeo e falar! Se eu deixar o vídeo correr solto, eu posso receber aviso de direito autoral e até ter o vídeo bloqueado! Isso aqui é conteúdo da televisão! Eu sei do que eu tô falando! Em 2017, eu fazia assim, né? O The Voice, eu deixava correr solto! Recebi um strike, eu quase perdi meu canal! Então, se você quer ouvir a música inteira sem a minha interrupção, não é no canal Marcio Guerra Canto, né? Ou você procura aí no YouTube, ou você procura nas outras redes sociais, ou você procura no Globoplay! Mas aqui nesse canal, eu preciso parar e falar! Eu preciso cortar o vídeo e falar! E eu conto com a compreensão de vocês! Vambora! E aí E ao vento as campanas Dirão que você é minha E Lucas, as fontanas Se contarão seu amor Esse O então, a vogal O A boca fica cheia de som Essa sensação de boca cheia de som Muito bom, estou preocupado com o Bellucci Estou preocupado com o Bellucci Ele canta pra caramba, mas eu não posso deixar de falar Como professor de técnica vocal Eu acho que ele se arrisca demais Seria interessante ele começar a pensar Seria interessante ele começar a pensar Em diminuir um pouquinho o tom de algumas músicas que ele canta Que voz Desde o azul Descelou As estrelas Celosas Nos mirarão Passar É Bellucci É Bellucci, né? Bellucci é Bellucci, não tem jeito É um cantor absurdo Ao vivo ele é muito bom Ah, eu tinha falado isso, né? Que eu tive com eles Acabou que eu não comentei isso Eu tive com eles no show, né? Eu tive a oportunidade de assistir assim Na minha frente Os dois cantam pra caramba Tanto o Marcos quanto o Bellucci O Bellucci a gente tá vendo aqui agora Essa música que tá cantando solo Mas o Marcos também canta um absurdo Agora vem a banda Eu vou pular o instrumental Eu tô aqui me perguntando Será que eles já se encontraram? Ele e Luiz Miguel já cantaram juntos Será que isso já aconteceu? Ele é muito fã do Luiz Miguel Será que eles já se encontraram? Talvez já tenham se encontrado Mas será que eles já cantaram juntos? Se você sabe de alguma coisa Deixa aí embaixo o comentário Opa Opa Cuidado Tô lá na Globo Globo Play Vamos acertar isso aí, Globo Play Cara do Mion Ele tava em outro mundo Ele tava lá pro Luiz Miguel Eu fui chegando perto Ele tava lá no Julião Ele tava lá no México Cara, que demais Uma salva de palmas Canta pra caramba Ele é o dono do Luiz Miguel no Brasil Não é verdade? Ele é Eu tô morrendo de vergonha de fazer isso Porque É verdade Ele quer um confetinho Não, não é não É porque assim A gente às vezes canta Luiz Miguel nos shows, né? E a gente canta muito La Barca Asta que me ouvides E Ele é que me quer dizer É uma música muito difícil Ah, tá Então é isso E eu só cantava Mas quando era moleque Eu fazia um treinamento de voz Eu colocava três CDs do Luiz Miguel E cantava inteiro Caramba De exercício Todo dia As pessoas acham que já nasce Nasce cantando Juro Todo dia eu fazia isso E Ele é que me quer dizer É uma música que eu gosto muito Uma das primeiras que eu conheci do Luiz Miguel Porém eu nunca cantei Assim De me apresentar e tal Então eu te dou uma insegurança Foi a primeira vez? Caramba Foi o Pimenta que mandou o Rebemol ali do nada Toma Não acredito E aí quando eu ouviu foi Vocês não vão embora Sem a meia mionzeira Porque é o seguinte Depois dessa Caraca É a primeira vez que o cara canta ao vivo essa música Assim num programa de televisão, né? Vem que eu falei, né? Ah, será que tá muito alto? Isso aqui Primeira vez que ele canta Eu senti em alguns momentos Que de fato ele tava no limite Mas eu não sabia que ele tava cantando pela primeira vez Em público, assim, ao vivo num programa de televisão Essa música Eu tô muito impressionado com a coragem do Bellucci, cara Pegou mais um ponto comigo Ele já tava no 10 Agora ele foi pro 11 Que cantar desse jeito Uma música que você não tá acostumado Não é do seu repertório De show E cantar desse jeito Não é qualquer um, não Bellucci subiu mais um degrau aqui no nosso sarrafo E se você gosta de cantar Quer fazer aula de canto Quer melhorar sua voz Quer cantar com mais segurança Com esse método MGC O método Márcio Guerra de Canto Que é um curso 100% online Em vídeo-aulas muito práticas Muito exercício de canto pra você fazer E você pode treinar na sua casa Onde você estiver A hora que você quiser A hora que você puder Você pode usar o seu celular E treinar no seu celular se você quiser Total mobilidade para estudar canto E melhor do que isso, não tem Conheça o método MGC O método Márcio Guerra de Canto O link tá aqui embaixo na descrição E aprecie Sem nenhuma moderação E pra quem já se inscreveu no canal Agora é aquela hora de deixar aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Gente, ele cantou de primeira É isso mesmo?